Eu vou morrer de fome Eita Então vamos caçar aqui por aí Agora que ele fala Ele não fala Ele não fala Nem no chat Lá do jogo Ali galera, olha lá atrás Olha lá atrás Eita É o que? Fuxa o Mimos? É Olha a letra aqui do chat A gente consegue matar ele? É o filhote não é? Ah não, é um giga A gente consegue matar ele? Ele tá filhote Tá correndo, vai 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 Ele é bem lento, dá pra matar sim Eu imagino Ah, é filhote, ó Ai, me mordeu Tem coragem de me morder Corre, corre, corre Cuidado pra gente não morder um ao outro, hein? Vai um, depois vai o outro Ae Vem pato, comer ó Um papal, vem comer pato Eita pato, pato some Eu fico mexendo no Tentando arrumar o discord dele tadinho tadinho marquinhos eu acho que esse giga é aquele que tava lá comendo aquele bando de vem para comer vem 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 eu acho que estava junto com um vem lá era ele que tava é eu vou comer vem pato paten vem correndo aqui pato onde é que tá aí tá indo lá para deixar para o pato comer tá amanhecendo galera da musiquinha mais tarde isso aqui não tá morto aqui ó o chante o chante matou ele e aí a gente como aqui ou a gente larga essa casa pra lá a gente vai atrás da caça monta da casa ou não e bem que o alô tá indo atrás dele ela e aqui é isso aqui é carne de primeira ó e é que é que eu conheço como rei é filé minhões aqui o canto jogando olha duas lendas marquinhos ganho valeu quase valeu brigadão valeu valeu adorei meu inimigo de sari o pessoal eu tive que sair porque o geforce ele ia acabar como é que é mano o geforce ia acabar então eu tive que sair mas já tô voltando ah tá beleza gente tá aqui vai ficar aqui te esperando pior que o meu também tá acabando tá acabando e o carnotauri mandando amizade do truque e o carnotauri pequenininho aqui também e depois de muito bate-boca e depois de muito bate-boca olha o dilo ali ó olha lá o dilo manda minhas prêmios manda minhas prêmios na neia mandou ameaça ah é pequeno é dilo que é dilo quer caçar aí? vamos lá caçar? vamos lá caçar? vamos lá caçar? bora ele vai correr ta 100 pessoas meu amigo boa acertei 100 pessoas na fila? é calma aí boa mordi acho que não pegou acertei ai me mordeu me mordeu ai 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 a farta deixa então a gente nossa quase no gão da ae ae o cê que já foi mordido não vem não aí ó morreu e eu também tomei tomei Eu também tomei mordida Tomei duas Ah Meu Deus do céu Olha quantos alossauros 1, 2, 3, 4, 5, 6 alossauros Aonde, mano? Olha Onde sangramento? Nossa, 13 de glitch 6 alossauros 6 alossauros aonde você viu? Lá na ilha, lá no centro da ilha Ah, lá na ilha Se eles vieram pra 3, nossa, dá o fora Cagão, sem exceção Os aliens estão vindo ali Os aliens vêm, mano É, dois rex Bora Manda 4, manda 4 Ih, é rex Qual o diante de aí com vocês? Tão aberto bem aqui Ah, mano Cadê o pato? Voltou? Cuidado aí Ah, não é carro Ainda não Ah, eu vou ter que deitar Deixa eu vir mais pra cá Deita aí, deita aí, Mugang Também Tá ferido, não? Gabriel, deita lá Estão gritando vitorioso Ah, eu vou ter que deitar